Hoje eu vim aqui em Canindé visitar a orla, muito feliz essa orla construída, funcionando, apoio turístico grande. Quando eu fui prefeito a gente conseguiu, em parceria com o governo do Estado, recurso do Prodetor, a construção dessa maravilha. Olha o nosso velho Chico lá, vertedouro lá atrás, olha, da hidrelétrica Xinguó, o rio cada vez mais vazio, está saindo ali 700 metros cúbicos só de água. Alegria para mim aqui, voltar ao lugar e ver uma obra de infraestrutura funcionando, é disso que o povo precisa, infraestrutura turística. Valeu, estou muito feliz.